Vixe galera, olha Caramba, olha Olha o bichão que tá aqui, olha Olha a galera Vamos deixar ele aí, não tá mordendo Deixa ele aí, mas não mexa com os escorpião Quem não tem as mães, não entra não, sem a instrução do profissional Ô Claudinei Lima Me ajuda aqui, chega Ah não, pode deixar Tá aqui, olha Era só um bicho aqui que tava nele, mas já achei ele já Olha o perigo aqui, olha E ele vem pra minha cara Não é pra deixar ele aí, é inofensivo Ele só mexe se eu acabo mexendo nele Vê pro pescoço, olha Olha Vixe Maria Cê tá doido menino Olha aí Olha aqui Galera testada e aprovada Não mexa no escorpião sem a instrução de um profissional Doce como mel Cê tá doido Galera testada e aprovada Hoje fazendo um trabalho aqui Vou mostrar pra vocês a moleza A moleza que normalmente não é moleza, cara A lapada é seca Vou mostrar aqui pra vocês o antes E vamos trabalhar devagarzinho pra gente mostrar o depois pra vocês E vai ser só o ouro Galera, olha que beleza, galera Esse capim é o capim açu Ele é bom primeiro de plantar Pra vocês terem ideia Pra tá essa bagaceira todinha aqui Eu plantei só Acho que foi sete ou foi oito Galinho dele Sete ou foi oito cana dele Olha a bagaceira aqui tá já Meu Deus do céu Muita coisa Aí isso daqui Eu vou ter que tirar Corta o pé E a ponta dele Vou fazer um monte aqui Fazer um monte deles E logo logo plantar, né Vou deixar aqui Passar bastante tempo ele aqui Depois que minha sogra tirar a rocinha lá do terreno Tem um terreno ali em cima Minha sogra botou a roça Aí eu vou e planto ele, né Depois que tirar a rocinha dela Olha que beleza Olha o tesouro aqui, ó Pronta pra fritar, galera Boa primeira Ali tem outra Ó Outra bitelona aí, ó Outra bênção aí, ó Aqui tem bastante Pé aí nasceu Se criou, se tá bonito primeiro Tem uma lá Ô, bichona da fera também Show de bola, ó Aqui tem umas mudinhas ainda, galera Que eu vou espalhar ela no sítio Tem móia, tem pinha Tem um açaí Pé de manga Tem o pé de jambo Logo logo a gente acha Acha canto pra ele, né Mas vamos lá Vamos pra luta Vocês prestem atenção no antes Logo logo vocês vão ver Depois disso daqui Vamos tentar dar um jeito Pra ficar bem bacana aqui Olha o jeito, cara Vixe Maria Vamos ver se vai dar certo Acompanha nó, galera Sou uma história escondida Em um livro da verdade Sou as letras do alfabeto De um livro da história Sou a essência da memória De um grande historiador Galera Pra fazer um trabalho desse É bom facão de cortar cana Porque eu tô usando Essa faca inox Da Tramontina Vixe Maria Tem que trabalhar Se virar como pode, né Já que não tem facão Mas tá bom primeiro Ser show de bola Para ser escondida Sou história escondida Em um livro da verdade Uma verdade contada Entre sombras da mentira O inimigo com sua ira Embriaga a terra com féu Blasfema as forças do céu Se intitula majestade O príncipe da crueldade Da legião Recaída Sou história escondida Em um livro da verdade Galera A princípio já Acabei um ponto aqui Agora vamos pro próximo, né Pro próximo desafio Que é bem aqui, ó Vixe Maria Tava bom de eu pegar E já jogar Em cima da cisterna Mas eu vou ver O que vai dar pra fazer Dar uma trabalhadinha bacana Aqui Pra ver se vai ficar bom Show de bola Acompanha aí, galera Logo logo eu mostro pra vocês Galera testada Pra vocês terem noção De como é que tá ficando Vou mostrar aqui agora Tô quase terminando Já, cara Olha que beleza Já tô colocando As peças aqui em cima Colocando as peças aqui Acabam primeiro Isso daqui a gente planta tudo Isso nasce Cada gumuzinho desse daqui É que nasce Esse capim Nasce o oinho Daqui é uma gema E cada um desse daqui Tem uma geminha Aí aqui dá a raiz E aqui nasce o capim Olha que beleza Tô aqui Já vou terminar isso daqui Mostrar pra vocês Vai ficar bem bacana Vai dar uma Vai descobrir isso daqui Nossa Quando os meninos vêm aqui E até eles vão achar bonito Aí vai ficar só o ouro Acompanha aí Acompanha aí, galera Olha que beleza Eita Tá lá embaixo a água Vou dar um jeito De subir essa água aí Ser só o ouro Reservatório é um topado aqui Testada e aprovada Esse reservatório Vamos terminar Vamos concluir aqui Show Vixe, galera Caramba, ué O bichão que tá aqui Olha, galera Deixa ela aí Não tá mordendo Deixa ela aí Mas não mexa com os escorpião Quem não tem as mães Não entra não Sem a instrução do profissional Olha que beleza O jeito que ficou, ué Aquilo ali tá pra plantar Ali dá pra plantar Isso daqui dá pra plantar também, galera Show de bola Vou dar uma limpar Vou dar uma limpadinha aqui de lado De lado da cisternona Já era Olha aí, ó Ficou bom, galera? Ficou limpinho Ficou bom primeiro, ué Agora vou ter que arrancar também É bom arrancar isso daí Não deixar ele crescer mais não Que é... Isso daí fica... Isso daqui era justamente pra eu tirar a semente e plantar Olha que beleza Ah, o escorpião tá perdido Tá tranquilo aqui Pode ficar tranquilo, galera É como eu digo Quem não tem as mães não entra, né? Sem um profissional tá perto, né? Mas pode ficar tranquilo Sou profissional Olha que beleza Aqui a galera só viu água Muita água a galera viu aqui, ó Está aqui, ó Coluna unificada Concreto aqui, ó Que é concreto, ó Tá só o concreto Aqui é pedra E aqui atrás desse concreto tem a... O dreno, né? Olha Olha que beleza Olha, tudo drenado, ó Tudo drenado bem direitinho Olha que beleza E a água tá saindo toda aqui, ó A água tá saindo toda aqui nesse cano No cano de 100 Poxa, tá canalizado Dá pra canalizar essa água lá pra baixo Show de bola Ô, Claudinei Lima Me ajuda aqui, chega Ah, não, pode deixar Tá aqui, ó Era só um bicho aqui que tava nele Mas já achei ele já Olha o perigo aqui, ó Hã? Ia vir pra mim, cara Hã? Não, pode deixar ele aí É inofensivo Ele só mexe se o cara vai mexer nele Deixa eu ver Se ele for pro pescoço Aí a gente fica meio agoniado, né? Não, mas pode deixar Que ele tá na roupa Show de bola Valeu, valeu Vai isso, cara Beleza Ô, já tá aqui Já do outro lado, já Vê pro pescoço, olha Olha Vixe, Maria Você tá doido, menino Vai daí Olha Olha aqui Fica aí, fique quietinho Mexa não Ó Ei, coitada linda Fica aí, coitada linda Ó, galera Quem não tem as mães não entra Sem estar um profissional vendo Ó, toda a água que tá canalizada lá, galera Toda a água que tá saindo do dreno Ela tá passando aqui, ó Oxe, dá pra jogar lá dentro do meu tanque, cara Olha que bênção Essa daqui é outra bênção Já tem uma debaixo da cisterna Já tem uma lá Quem sabe, logo, logo A gente conclui essa daqui também E é só o ouro Show de bola E a vida no sítio é boa demais É trabalhoso Dá trabalho Mas é muito satisfatória Compensa muito Show de bola, galera Testada e aprovada Um abraço Muito obrigado pela força Todos vocês que acompanham a gente Tamo junto Fiquem com Deus Conhece o caboclo desenrolado Testada e aprovada É gente da hora Os piu que ele vende É tão afinadinho Chama os bichinhos E eles não demoram Igual a lã dos piu No Brasil não tem chama Os nabo Vem, briga e vão embora Serrinha da prata É ouro que brilha E sua família É show de bola Lugar de guerreiro O povo decente Inteligente Que faz história Para a lã dos piu Eu dou nota mil Aqui no Brasil E também lá fora Se levanta cedo Muito animado Para ir para o Cerrado Acordar o Nambu Toma seu café Com sua rainha Desce para as volta Do Tapicuru Lá onde as ferrojo Chega mais perto E a lã faz sucesso Com esses Nambu Pra falar de gente Que faz história Me lembrei agora De João Martins Que foi um gigante Rimas e veste O maior sucesso Passou pra mim Mota e Marconi Cega sua história Mas João foi embora A vida é mesmo assim Chegou Legenda por Sônia Ruberti